Fala pessoal da Toca Livros, eu sou o Rico Vilaça e tenho aqui hoje a presença do grande Robson Ramos, narrador de um livro muito legal que a Toca Livros traz pra você e a gente vai bater um papo com ele aqui sobre futebol. Robson, seja bem-vindo, é um prazer te receber aqui, cara. Você também, Rico, muito obrigado, obrigado ao pessoal. É um prazer estar aqui na Toca Livros e falar um pouquinho do que a gente fez aí há pouco tempo, que é um trabalho muito interessante. O Robson, que é um locutor aqui da cidade de São Paulo, ele fala sobre o trânsito, trabalha no Grupo Bandeirantes há muitos anos, é um cara conhecido que tem muita bagagem. Fala pra nós, Robson, como foi pra você fazer aí o seu audiolivro? Você já tinha feito algum trabalho parecido com esse? Não, parecido já fiz algum tipo de narração dentro do mercado publicitário, já trabalhei com alguma coisa ligada à faculdade, coisas pequenas, enfim. Mas a experiência do audiolivro foi a primeira, era algo com o qual eu tinha muita curiosidade e foi um dos motivos que eu tenho aceitado também, além do São Paulo, que é o meu time e está incluído na história, conhecer essa forma de trabalho, lidar com essa história de botar a voz num livro, pra mim foi bem interessante. Eu fui muito atraído por essa ideia de experimentar esse segmento e eu achei muito legal. Até que eu falei aqui pro pessoal da Toca Livros depois que eu estava disponível pra gravar outros audiobooks também, porque foi algo prazeroso de fazer. E especificamente esse livro que o Robson Ramos está falando chama-se Ao Mestre com Carinho, escrito por Felipe Moraes, também torcedor São Paulino, falando da era Tele Santana, um dos maiores técnicos do mundo, do futebol brasileiro, sem dúvida nenhuma, que o Robson Ramos na sua adolescência pôde acompanhar juntinho ali, o Robson Ramos que gosta muito de futebol, e falar sobre Tele é uma alegria muito grande pra qualquer torcedor brasileiro, especialmente em São Paulino, né Robson? O cara era fera, né? Era feríssima e foi um prazer poder falar um pouco da história do Tele, na visão do Felipe nesse livro, porque é muito intimamente ligado a quem torce pro São Paulo, né? Então, apesar do Tele Santana ter sido um técnico espetacular, além do São Paulo, na seleção brasileira, do período em que ele passou no Palmeiras no final dos anos 70, no período em que ele teve no Sul, e no começo da carreira no Fluminense, o que ele construiu para o São Paulino, também faz com que o São Paulino tenha muito prazer e seja muito saudoso em falar no Tele. Então, a gente que vai gravar esse tipo de texto, quando eu peguei pra gravar, o legal era poder falar e ao mesmo tempo visualizar algumas coisas, rememorar algumas coisas, mesmo você estando em contato só com palavra escrita, uma ou outra imagem ali e tal, mas o rememorar coisas que você viveu não tem preço. Então, eu estava lendo algumas sequências ali, já gravando, e ficava me imaginando naquela ocasião contada no livro, e em muitas delas eu estava lá. Então, isso deu um gosto especial pra fazer esse trabalho. Conta pra gente, Robson, uma situação assim que você se emocionou lendo o livro, fazendo o audiobook, que você lembrou e que você também viveu, né? Porque você é um São Paulino que frequenta o estádio desde garoto, que você adora futebol, fala de diversos esportes também na rádio. Fala pra gente uma palinha aí pro pessoal que acompanha aqui a Toca Livros. Rapaz, tem muito trecho interessante, mas eu acho que a parte mais legal em termos de se emocionar é quando nos capítulos onde as campanhas vão sendo contadas, em especial a campanha da Libertadores de 1992, que foi a primeira, alguns jogos que são contados ali pelo Felipe, com uma maestria, cara, que leva a gente pra dentro do estádio. Então, eu me senti meio que narrando um jogo, não dava pra dar aquela velocidade de narrador, e eu também nunca fui narrador de jogo, mas eu comecei a me ver nessa condição. Então, tem, por exemplo, a vitória sobre o Criciúma, que era um time pequeno, que ganhou do São Paulo de forma acachapante no primeiro jogo na Libertadores da América, o jogo da volta no Morumbi foi algo emocionante de ler ali, enquanto tava gravando, né? Porque ali era um momento em que até o próprio Tele, porque o Tele não era um fanático pela ideia da Libertadores, pra quem não sabe, Libertadores ganhou uma importância maior pro brasileiro. A partir dessa época, antes era visto como um torneio sul-americano, onde os gringos da América do Sul só batiam, os juízes roubavam, os brasileiros não ganhavam, então tinha pouco... O Tele mesmo não era um fanático pelo Libertadores. E esse episódio do Criciúma é um pouco assim, o primeiro jogo é meio que o São Paulo não dando muita bola pra competição, e o jogo da volta é o São Paulo acordando pra competição. E a hora em que isso é contado no livro, você lembra e aquilo vem de forma muito emocional, na verdade. Essa é uma parte que eu gosto de lembrar. É muito legal. E aqui na Toca Livros também a gente vai ter um livro do Fernando Pras, 38, que também será lançado. Em breve também teremos um livro sobre Casa Grande e Sócrates. A gente tá trabalhando bastante, indo atrás aí de livros da área esportiva. Pra você que gosta muito de esporte, escreva pra nós, mande sua mensagem, fale o que você curte, e a gente vai atrás com todo carinho. Robson, foi um prazer te receber aqui. Obrigado. Aqui a nossa entrevista é super rápida, mas eu quero que você convide o pessoal pra curtir o seu livro, o seu trabalho, e eu sei que você vai voltar aqui pra fazer coisas muito legais. Claro. Bom, primeiro eu queria parabenizar o Felipe Moraes, de novo, pelo trabalho sensacional que ele fez nesse livro, porque o livro não é meu, só a voz do livro é minha. Eu tive o prazer de fazer esse trabalho, então eu quero convidar você que em algum momento já me acompanhou no rádio, gosta do que eu faço, e é São Paulino. Quem não é também pode comprar o livro, viu, gente? Mas como o livro é um livro de torcedor São Paulino, eu vou fazer um apelo pra torcedor São Paulino aqui. compre o livro, você que gosta de ouvir, porque há uma diferença interessante nesse livro gravado, nesse audiobook. Você vai ser transportado pra aquela atmosfera de jogos, da passagem do Tele Santana pelo São Paulo Futebol Clube, de uma maneira que você nunca passou. Então tô aguardando você vir também comprar o seu livro, aqui na Toca Livros, e levar essa narração que foi feita com muito carinho, com muita vontade pra você, desse ao mestre com carinho, falando do Tele Santana do São Paulo. É isso aí. Muito obrigado, Robson Ramos. Foi um prazer te receber aqui. Valeu, Rico. Obrigado. E você pode entrar também na nossa página, tocalivros.com, no Facebook, curtir, mandar sua mensagem, falar aquele livro que você quer, que a gente vai atrás. Muito obrigado. Um abraço. A Toca Livros, marcando mais um golaço. Tchau. Se você curtiu minha entrevista, não para por aqui não, hein? Dê curtir aqui na nossa página, assine também pra você receber as novidades aqui da Toca Livros, e não esqueça, compre, garanta, baixe o livro ao mestre com carinho, contando a história do Tele Santana, no São Paulo, inclusive, com a minha narração. Tô aguardando você. Vamos lá. tocalivros.com. Estou te aguardando por lá.